Um dia ele seguiu-me, da rua onde eu morava Um dia ele seguiu-me, da rua onde eu morava Cumprimentou-me fugir-me, e ao outro dia lá estava Cumprimentou-me fugir-me, e ao outro dia lá estava É que ir à ilha da trapeira, dessa minha alma portada É que ir à ilha da trapeira, dessa minha alma portada Uma renduta sardinheira, que se torna uma escarope Uma renduta sardinheira, que se torna uma escarope Pois nunca mais o vi, tendo o seu olhar a chama Pois nunca mais o vi, tendo o seu olhar a chama Pois nunca mais o vi, tendo o seu olhar a chama Pois nunca mais o vi, tendo o seu olhar a chama Uma noite sem pensar, pus o meu chá e o meu lenço Uma noite sem pensar, pus o meu chá e o meu lenço E fui atrás desse olhar, que deixaram o meu suspenso E fui atrás desse olhar, que deixaram o meu suspenso Hoje moro onde ele mora, hoje moro onde ele dorme Hoje moro onde ele mora, hoje moro onde ele dorme E há solto dentro e fora, desta alegria e dor E há solto dentro e fora, desta alegria e dor Aplausos 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 Aplausos